Observe, um lindo tipo, aqui vem ele arrastando o cordeirinho, puxando-o. Eu posso imaginar o companheirinho caindo, provavelmente sabia o que estava próximo, arrastando seus pezinhos. O tipo perfeito de Cristo, arrastando a cruz, o cordeiro de Deus descendo através de Jerusalém, caindo, fraco. Aqui vem o animalzinho balindo. E quando ele o levou até a grande rocha, o colocou sobre a rocha, tomou um pedaço de rocha afiada. Eu não sei, creio que eles não tinham facas naqueles dias, o colocou assim, pegou por trás de sua cabeça e o puxou assim. Pegou a rocha e começou a cortar sua pequena garganta. E a rocha começou a atravessar sua garganta. Naquela rocha morreu o cordeiro, sangrando, balindo, sangue esguichando, suas pequenas artérias cortadas, o sangue voando por toda parte. Sua pequena lã, branca, ficou vermelha, banhada de sangue. Deus olhou lá do céu e disse, é isto, agora você compreendeu, esta é a maneira. O sangue jorrando de suas pequenas veias, o que foi isto? O filho de Deus, há mil e novecentos e tantos anos atrás, nesta tarde, ele foi guiado da prisão, ele foi levado ao tribunal. E dali, a sala de açoites, dali para o Golgotha, empurrado pela colina. Simão, o sirineu, ajudando-o a levar a cruz. E ali morreu na rocha das eras, com seu sangue tirado dele, seu corpo com pisaduras. Aleluia! Grandes escarros, os soldados escarnocedores, que cuspiam em sua face. E ele disse, se meu reino fosse neste mundo, eu pediria a meu pai. Ele me daria legiões de anjos que viriam, e lutariam por mim. Mas este não é meu reino. Mas venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e estará logo aqui. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Oh, que coisa! Quando Billy Sunday disse, certa vez, que em cada árvore estava um anjo, disse, ele só estende sua mão e aponta seu dedo. Isto é tudo o que terá que fazer. Nós decidiremos a questão aqui. Oh, se não é a verdade! Caefaz olhou e disse, ele salvou outros a si mesmo, não pode salvar. Foi o maior elogio que já lhe foi dado. Se ele tivesse salvo a si mesmo, ele não poderia ter salvado a outros. Então ele deu sua vida para que ele pudesse salvar outros. Aleluia! Amém! Todos nós andamos desgarrados como ovelha. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi levado ao matadouro como um cordeiro, e guiado como uma ovelha muda. Perante os seus tosquiadores, ele não abriu sua boca. Mesmo assim, ele foi ferido pelas nossas transgressões, morrido pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como poderia você rejeitar tal amor incomparável? Vê-lo enquanto ele vai, subindo a coluna cambaleando. Pobre, pequeno, fraco, corpo frágil, se inclinando debaixo da carga. Ele se chamou de glimpsos! E, você sabe, quando você rende roxas e o céu escuro, meu salveu a sua cabeça e morreu. O aberto revelou o caminho para a glória e o dia semelhante. Eu penso no poeta quando ele se assentou ali naquele dia. Ele apanhou um relance disto e escreveu. Rochas cedendo e céus sombrios. Meu salvador inclinou sua cabeça e morreu. O véu aberto revelou o caminho para as alegrias do céu e o dia infinito. Que salvador! Oh, que coisa! Como poderíamos... Como poderia eu rejeitar este amor tão incomparável por aquele que fez aquilo por mim e por você? Eu espero esta noite, meu irmão, irmã, que você venha. Deus, esse foi o caminho provido por Deus. Esse é o caminho para você. Deus, esse foi o caminho para você.